Olá, boa noite! Já estão entrando? Hoje eu estou num lugar um pouquinho diferente. Oi, boa noite! Luísa, Bruno, oi Bruno! Ó, um super beijo pra você! Tô ansiosa aí pelo seu evento, quero participar, hein? Logo, logo! Kelly, Cassiana, tô sem óculos, não consigo enxergar todo mundo aí, tá, gente? Evandro, Marcélia, ah, que bom te ver aqui, Bruno, que bom mesmo! Quero ir naquele lançamento, Andréia, professora Andréia também. Tá ouvindo? Tá bom o som aí? Como tá? Tô com o meu microfone aqui, ó, mas tá um pouquinho longe. Mas pra live ele não... Ah, deixa eu conectar aqui minhas coisas, peraí só um pouquinho. Esqueci. Pessoal, vão entrando aí, eu entrei um pouquinho antes, mas tô esperando o pessoal entrar. Vão chamando aí, vão mandando aviãozinho, mandando coraçãozinho, pra chamar o povo aí pra vir pra live. Hoje eu não vou pôr meu fone, tá? Tô curtindo ficar aqui assim. Vou ficar sem fone, vou ficar aqui só pertinho do microfone, ver se vocês estão me ouvindo bem. Oi, pessoal! Vão chamando aí as pessoas. Logo, logo, oito horas a gente começa a nossa live. Opa! Vamos lá. Muitos corações, isso aí. Não vamos perder o pique, toda quinta-feira à noite. Gente, faz uma semana que eu não saio de casa, não coloco os pés nem na calçada. Que bom que o áudio está bem. E vocês, também? Tem uma semana? Saí de semana passada, quinta-feira. Foi meu último dia lá no Nepulga, no escritório. Não voltei lá até hoje. Aliás, ninguém, né? Nós dispensamos os funcionários. Alguns voltarão amanhã. Alguns, né? Em pouca quantidade. Outros, nós demos férias. E assim vai a vida, né? Vai seguindo. Temos que seguir. Continuar. Não dá pra ficar parado, não, não é? Boa noite, Cris. Cristine, como tá aí? Tá no sítio ainda? Uma semana aqui em Ribeirão Preto, trancada, Bruno. Uma semana trancada. Pra não dizer que eu não saí na sexta-feira passada. Fui ao mercado, fui ao cenourão. Tem um cenourão aqui, né? Comprei as coisas pros meus pais. Levei até lá, porque eu não quero que eles saiam de casa. Pela idade, né? Meu pai já tem 81, minha mãe 76. Então, não quero que eles saiam de casa. Aí, tive que levar lá as coisas rapidamente. Fui até de máscara. Porque vai que eu tô incubada, né? Com o coronavírus. E que ele tá incubado em mim. Não queria transmitir pra eles. Mas, graças a Deus, eles não apresentaram nenhuma gripe. Nada. Estão bem. E a gente faz esse sacrifício, né? Pelos idosos também. Não é só por nós. Mas pelos idosos também. Boa noite, Vanessa. Vão chamando aí o pessoal. Vamos lá. Quero muita gente aqui. E tô aqui uma semana depois disso. Não saí de casa. Nem um dia sequer. Hoje eu cogitei ir até lá embaixo, na área. Mas, né? Nem na piscina dá pra ir. Pelo menos aqui no meu prédio, não. A não ser naquelas piscinas de sonhos. Que eu fico postando aí pra vocês, né? Que seria um sonho. Tá num lugar daquele. Numa quarentena, né? Quem sabe na próxima. Mas, estamos aqui. E temos muito, muito pra conversar a respeito dessa paralisação. Dessa quarentena. Que, na verdade, não sei pra você. Mas, pra mim, não farei nada. Nada, nada, nada. Estou trabalhando até mais do que estaria trabalhando se não fosse quarentena. Então, vou dizer pra você que tô aí na luta. E minha live hoje é justamente isso. Sobre isso. A luta diária com o Sem Covid-19. O que fazer agora? Agora estamos parados. Será que a gente tá parado mesmo? Você tá parado? Porque eu não tô parada. Será que o Covid parou mesmo a gente? Parou o mundo? Ou qual foi a mudança? E qual vai ser o impacto disso na sua vida? Não só financeira, tá? Mas psicológica, emocional. Todo o resto. Todas as outras coisas que nos envolvem, não é verdade? Então, estou, assim, muito preocupada. Resolvi falar sobre isso pra vocês. Porque é um assunto que preocupa todos nós. Estou fazendo a live hoje num lugar diferente. Talvez tenha um sonzinho aí de rua, tudo. Porque eu tô bem aqui próximo da minha sacada. Pra vocês verem que o mundo não parou, não. Algumas pessoas pararam. Foram obrigadas a parar. Mas as pessoas continuam vivendo. A gente continua vivendo. A gente precisa continuar na ativa. Trabalhando, lutando. Correndo atrás dos nossos sonhos. Dos nossos ideais. Do nosso planejamento. Poxa, a gente fez um planejamento pra agora, 2020. E aí a gente vai interromper isso. Porque temos, sim, aí o risco da transmissão deste vírus pra muitos grupos de risco, né? Muitas pessoas debilitadas, os idosos. Mas a gente tem uma grande, uma grande, um grande percentual, uma grande porcentagem da população que é sadia. Que está bem e que pode continuar suas atividades com cuidado, com atenção, com respeito ao próximo, não é? Se eu fiquei o dia inteiro fora de casa, trabalhando, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho uma família pra sustentar. Quando eu chegar em casa, se eu moro com um idoso, se eu moro com uma idosa, eu não vou chegar abraçando, beijando, entrar com sapatos sujos pra dentro de casa. Eu vou ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de limpeza, um pouco mais de higiene e cuidado mesmo com o próximo. Então, eu acho que se nós tivermos uma consciência em relação a isso, a gente pode, depois que passarem os decretos, porque tem isso também, né? Muitos de nós paramos por decretos municipais e governamentais e precisamos respeitar esse decreto. Então, as clínicas não estão autorizadas a serem abertas ainda. Aqui em Ribeirão Preto, até já 11 de abril, clínica de estética, academia, restaurante, shopping, até já 11 de abril, não podemos abrir. Precisamos respeitar isso, mas enquanto isso, o que eu posso fazer pra eu minimizar este dano todo, né? Esse prejuízo todo na minha vida, nos meus negócios, na minha clínica, principalmente falando em clínicas. O que eu posso fazer? Bem, então eu vim aqui justamente pra trazer pra vocês algumas soluções, algumas ideias e até mesmo... Estou aqui, estou aqui na varanda de casa, na sacada, pra vocês verem o movimento e até mesmo pra mostrar pra vocês que... A vida continua, as coisas continuam acontecendo, a gente continua vivendo graças a Deus e a gente precisa transformar este período em algo muito positivo, de muito aprendizado, de evolução, precisamos evoluir. Será que do jeito que nós estávamos vivendo, será que da forma que nós estávamos levando a vida, será que não estava um pouco... Como que eu digo, não é errado, mas um pouco inconveniente, perto do que a gente tem disponível hoje de tecnologia, por exemplo? Será que eu preciso mesmo fazer tantas viagens, eu, eu, Ana Carolina, para dar as minhas aulas? Esse momento fez eu refletir, fez eu refletir em relação a várias questões, Há várias formas de eu trabalhar com o meu público e continuar pensando, produzindo e criando algumas coisas, né? E vocês, com as suas clínicas, como vocês podem diminuir esse impacto negativo perante os seus clientes, perante o seu público, perante aqueles que mantêm a sua clínica ativa? Porque as pessoas, tudo isso vai passar, um dia tudo isso passa, e as pessoas voltarão a fazer estética, voltarão a fazer seus procedimentos, suas toxinas, seus preenchimentos, suas enzimas, seus peelings, enfim, tudo normal, gente, as pessoas continuarão fazendo seus procedimentos, e você precisa estar preparado para isso, você precisa estar motivado para isso, você precisa estar com a sua cabeça boa para você oferecer o melhor para o seu paciente, e com todo esse conhecimento que você adquiriu, agora com essa crise do coronavírus, tudo bem que são conhecimentos que nós, profissionais da saúde, já tínhamos, mas por muitas vezes, muitos de vocês, talvez, não usavam, se esqueciam, chegavam em casa pela porta social, entrava em casa com o sapato sujo, esquecendo de onde pisou, onde esteve, onde tudo, porque a gente, às vezes, cai numa rotina, e a gente esquece de todos aqueles cuidados que nós aprendemos na graduação de saúde, esquecemos todos, uma hora vai cometer uma falha, uma gafe, um erro, e pronto, e hoje, eu acho que com toda a situação, pelo menos para mim, que trabalhei 10 anos, mais 12 anos diretamente dentro de hospital, e eu tinha, assim, uma higiene em casa, totalmente, assim, super, super controlada, hoje, trabalhando em clínica de estética, a gente é um pouco mais tranquilo, porque a gente não lida com pacientes doentes, contaminados, que a gente não saiba, pelo menos, né, não que a gente saiba, e a gente, às vezes, relaxa um pouquinho, e aí, será que não foi bom para nós, da estética também, para a gente poder recapitular aquelas lições de biossegurança e trazer para o nosso dia a dia? isso é importante. Então, assim, eu achei, eu acho, né, penso que tudo tem o seu lado bom, tudo tem o seu lado positivo, e, para mim, está sendo, assim, uma super recapitulação de tudo que eu vivenciei na época de laboratório, de hospital, e o tanto que eu era super cuidadosa para não trazer contaminações do hospital para dentro de casa, porque eu tenho minha filha, minha filha era pequenininha na época, eu não podia contaminá-la, e expor ela a diversos vírus, bactérias e tudo mais que a gente carrega, né, no hospital para casa, então, era super, super certinha nesse sentido, e hoje, com as clínicas, com tudo, com a escola, a gente acaba relaxando, mas quantas contaminações que a gente não tem durante o dia? O contato com tantos vírus, com tantas bactérias que a gente não tem aí no nosso dia a dia, não é verdade? É no mercado, é na farmácia, pisando no chão que a gente anda, a gente sabe fazer caminhada, enfim, então a gente precisa levar isso como um lado bom, para recapitularmos, e muitas pessoas estão aprendendo, porque não são da área da saúde, então, estão aprendendo agora a ter esse tipo de cuidado. Bruno falando, sim, muito bom aquecer novamente as normas de insegurança e realmente os hábitos de sepsia, sim, a gente vai relaxando e não pode, e muito bom, Bruno, também a gente poder ensinar quem não é da área da saúde a praticar essa sepsia, esses cuidados diariamente, constantemente, isso é essencial e fundamental até para controlar a nossa pandemia aqui, nossa epidemia. Uma questão também que eu ouvi falar, e eu concordo plenamente, a gente vai ficar 15 dias aqui, todo mundo trancafiado em suas casas, mas o vírus não parou, quando a gente sair desse confinamento, dessa quarentena, o vírus continua, talvez com um percentual bem menor, mas ele não vai parar, se a gente não tiver os cuidados que estamos tendo agora, posteriormente, o negócio pode até piorar, então, eu acho que conscientização é a melhor coisa, em primeiro lugar. Segundo lugar, educação, eu acho que o povo brasileiro está passando por uma educação, e isso é muito bom, porque o brasileiro não tem consciência de certas normas de asepsia, de segurança, de vice-segurança e de cuidados. Vocês veem, eu vi um vídeo hoje que eu fiquei até triste, pessoas que estão passando fome, pessoas que estão, cheguei até a chorar, de verdade, chorei. Quinta-feira passada, eu saí do Nepuga, te juro, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, foi mais ou menos esse horário, e eu saí chorando, chorando, de medo, assim, tipo, caramba, estamos tendo que sair dos nossos lugares de trabalho, todo mundo, um saindo com computador, outro se levando laptop, a gente levando as coisas. Gente, me deu um desespero, assim, tipo, fiquei com muito medo. Eu falei, caramba, o que vai ser nesses 15, 20, 30, 40 dias? Como vai ser? Fiquei assim, te juro, saí chorando, peguei meu carro, dirigi chorando, liguei pro meu marido, assim, chorando, e falei, o que aconteceu? Eu falei, ah, eu tô triste, triste de ver essa situação, a gente teve o pessoal trabalhar de casa, nossa, que horrível, que horrível, uma sensação, aquela sensação de guerra, foi o que eu tive. E hoje eu acordei, vi um vídeo que me deixou muito triste também, porque eu vi pessoas na porta de lotérica, pessoas na porta de mercados, porque tem gente que não tem que comer em casa, porque tem gente que trabalha de dia pra levar a janta pra casa à noite. Tem gente que só tem uma refeição por dia. E aí, como essas pessoas estão fazendo sem trabalhar? Então, assim, nossa, me deu um desespero, sabe? Tanto quanto da quinta-feira passada, que eu até chorei de novo. E aí eu pensei, não, não posso, né? A gente precisa ser forte, a gente faz a nossa parte, a gente consegue fazer doações, levar cestas básicas, ajudar da forma que a gente vai ajudar, mas não é o que vai resolver. Eu acho que o que resolveria, no meu ponto de vista, é a gente, nós, profissionais da saúde, em peso, você que tá aí do outro lado me olhando, me assistindo, conscientizar o máximo de pessoas que você conseguir, seguir através das suas redes sociais, através dos lugares que você convive, pra que essas pessoas aprendam a ter um pouco de cuidado também. Porque quando eu vi o pessoal em frente a uma lotérica, esperando abrir a lotérica pra sacar o dinheiro pra poder, e a prefeita tinha decretado fechamento, inclusive, das lotéricas, as pessoas estavam todas aglomeradas. Então, assim, se não era uma coisa, era outra, estavam todas aglomeradas. Se elas tivessem, pelo menos, a consciência, a educação, de estarem esperando na porta do mercado, numa lotérica mais separadas, distantes, e com calma, sem pânico, com paciência, eu acho que seria um pouco mais tranquilo em relação à proliferação, à contaminação. Mas, é isso, né? Uma coisa é a gente estar aí, todo mundo preocupado com a proliferação desta pandemia, e outra coisa também é a gente pôr os pés no chão e ver que daqui a pouco a gente tem boletos que vão vencer, a gente ver que tem pagamentos que deveríamos receber e não vamos receber, pagamentos que deveríamos fazer e não vamos conseguir fazer. Então, assim, ainda que muitos de vocês tenham uma situação melhor, agora imagina aquelas pessoas, como eu disse pra vocês, que não têm condições. É muito difícil mesmo, muito triste. Mas eu não ia falar de tristeza pra vocês, eu vim mostrar pra vocês que, apesar de tudo isso, a gente precisa colocar a cabecinha pra funcionar e principalmente tentar achar soluções pra nossa realidade. Porque a gente, tendo uma condição boa, a gente vai conseguir ajudar as pessoas que estão do nosso lado. Não é verdade? Você deve ter secretária, você deve ter a faxineira que depende de você, você deve ter sua família, seus pais, seus familiares. Então, você tem uma série de pessoas que, de alguma forma, você está impactando elas também. Então, você não pode parar, você não precisa parar. Então, primeiro, eu quero dizer que as clínicas, elas devem ficar fechadas. Porque eu tô recebendo muita, muita, muita mensagem perguntando, Ana, as clínicas devem ficar fechadas? Pode abrir? Não pode abrir? Primeiro, você tem que seguir o decreto municipal do teu município. O que que teu município fala? Que é pra ficar fechada? Até que dia? Fique. Não pode desobedecer, né? Um decreto desse. Senão, você pode ser autuado. Quem tem clínicas que trabalha com terapias integrativas e estética, por exemplo, pode trabalhar com as terapias integrativas. Por quê? As terapias, as práticas integrativas, elas são reconhecidas pelo SUS, pelo Ministério da Saúde também. Então, vocês, não deixa de ser também uma terapia essencial, um serviço de saúde essencial. Então, pelas terapias integrativas, você pode trabalhar. Então, quem faz ozonoterapia, quem trabalha com acupuntura, quem trabalha com terapias integrativas, sim. Se você tem uma clínica que ela é terapia integrativa e ela é estética, eu recomendo que você coloque um cartaz, um aviso de que os serviços estéticos estão suspensos e fique aberto só com a parte integrativa, porque se aparecer alguma fiscalização, você não tem o risco de ser autuado. Uma outra coisa que eu anotei aqui para eu falar com vocês é em relação a justamente isso. Quem é só prática integrativa pode abrir normalmente, não tem problema algum. E essas terapias, psicólogo pode abrir normalmente. E aí, o que você vai fazer? Quem for abrir como práticas integrativas, terapias integrativas, psicólogos, por exemplo, como que vai fazer? Vai respeitar algumas decisões de cuidado e de controle dessa pandemia. Como, por exemplo, deixar a sala de espera com aglomeração, tenta marcar um a cada uma hora, um a cada um tempo, quando um está chegando, o outro está saindo, para não ter muita aglomeração. Manter as pessoas com um metro de distância, manter álcool gel, álcool gel direto na entrada, na saída. Procurar lavar sempre as mãos quando tocar no paciente. Lava as mãos, não leva as mãos no rosto, tenta você usar uma máscara especial para você não passar e para você não pegar contaminação. Tome os devidos cuidados. Vá chegando em casa, entre para uma área mais, uma área de serviço, que a gente chama de área suja, dentro do laboratório. Espera aí que travou aqui, voltei, voltei, não caiu não. Tente entrar para uma área não... Uma área que não seja uma área social, uma área onde você pode tirar o sapato, tirar a roupa, antes de entrar em casa, aí você toma um banho, para depois você estar com a família, para depois você cuidar da sua família, porque às vezes você vai passar o dia todo cuidando das outras pessoas, aí quando você chega em casa, você vai trazer contaminação para dentro de casa? Não é legal. Uma outra coisa também que me perguntaram bastante no meu inbox é se estava podendo fazer home care. Olha só. O conselho de biomedicina, como o conselho de farmácia, como o conselho de enfermagem, como o de odontologia, não regulamentam home care. Não tem nada falando de home care. Então, eu não conheço essa prática de home care para procedimentos injetáveis, estéticos. Então, cuidem para vocês não caírem num problema pior. Cuidem. E também, quando os decretos que saíram, eles saíram proibindo serviços, por exemplo, de academia, estética. Então, mesmo que seja home care, você está indo prestar um serviço. E você pode ser um ponto de contaminação de uma casa para outra. Já pensou? A gente não quer isso. Está todo mundo sofrendo aí com a quarentena e você vai ser este ponto. Tenho certeza que nem você pensa nisso, nem você quer isso. Então, tome muito cuidado com o tipo de serviço que você quer oferecer. Outra questão também, em relação a isso, aos nossos negócios, que a gente não pode desanimar, aproveite para você se preparar para quando as coisas começarem. Então, sabe aquele curso que você queria fazer e não estava tendo tempo? Agora é hora. Sabe aquela aula de línguas? De repente, tem gente que está aí com o inglês querendo colocar em dia? É hora de colocar. Ou os cursos online? Tem tanta coisa que dá para você fazer neste período. Estudar. Quem é nosso aluno do Nebuga? Tem muita coisa no portal para você poder estudar também. Tem a sala de aula comigo. Todo dia, às 5 horas da tarde. Então, tem bastante coisa para fazer. Então, não precisa ficar ansioso. E vai planejando o que você pode fazer quando voltar. A Larissa falou, agora tem tempo e não tem dinheiro. É sempre assim, né, Larissa? A gente tem uma coisa, eu tenho outra. Mas olha só. Dinheiro a gente ganha. A gente consegue. O tempo não volta. O tempo é o único recurso que a gente não tem como repor. O tempo que passou, passou. Então, aproveite bem este teu tempo de parada. Aproveite muito bem para você não se arrepender quando a rotina voltar e você estiver correndo sem tempo. Você não falar assim, ai, que saudade da quarentena que eu tinha tempo e não soube aproveitar. Então, aproveite muito bem o seu tempo. Eu estou aproveitando muito bem o meu. Estou pondo tudo em dia. Meu Deus. Meu Deus mesmo. Estou vendo que vocês estão perguntando algumas coisas que não tem a ver com o tema da live? Não tem problema. No finalzinho eu respondo. E se você é aluno, lá no portal tem todas as respostas. É só você entrar lá na sala quarentena com a doutora Ana que tem as gravações de antes de ontem, de ontem, de hoje. E aí você vai ter que ficar lá um tempinho assistindo a minha gravação. Porque eu gravei justamente para você que tem essa dúvida. Quem estava lá tirou a dúvida comigo. Quem não estava tem que assistir o vídeo. Não vou falar aqui. Aqui a gente está falando sobre a luta diária. e com o Covid e sem Covid nós precisamos estar preparados. Independente da situação. E não acredito que só essa situação fez você parar e pensar nisso. Caramba! O que eu vou fazer assim? Aqui. Lembra quando... Quem talvez tenha mais tempo na área sabe disso. Lembra quando em 2016 nós da Biomedicina tivemos que fechar nossas clínicas e ficamos fechados por tempo indeterminado. A gente não sabia quando íamos voltar? Lembram disso? Quem lembra levanta a mãozinha aí. Lembra disso? Quando nós precisamos parar nossas clínicas por tempo indeterminado. Só acho que foram por 15 dias. 15 dias. Mas paramos. Paramos nossas clínicas. Paramos tudo. E aí? Como que ficou? Um desespero. Todo mundo preocupado. Isso aí, Bruna. Todo mundo tenso. Todo mundo estressado. Todo mundo... Meu Deus. Sem saber o que ia fazer. Eu não podia nem ficar perto do meu telefone porque meu telefone tocava de um em um segundo. 15 dias ficamos parados. Totalmente. E ainda pior. Não sabendo se nós poderíamos ou não voltar a atuar. Gente, passou. Passou. Tudo passa. O que a gente precisa ter é fé, confiança. E não parar de pensar. Não parar de colocar a cabecinha pra pensar. E buscar uma solução onde você talvez não está procurando. Às vezes você perde uma chave de casa e você fala, caramba, não tô achando a chave. Já aconteceu isso com você? Onde eu pus aquela chave? Onde eu pus aquela chave? E aí você está procurando no lugar errado. Ou você está procurando no lugar escuro. A hora que você põe luz. A hora que você se acalma. Você coloca a cabecinha pra pensar. Você põe luz. Pra procurar. Você procura no lugar certo. Você acha. Então, não fiquem focados no problema. Covid vai passar. Tá? E a gente vai voltar a trabalhar. Como? Como a gente vai voltar a trabalhar? Qual barulho? Isso porque o pessoal está de quarentena. Estão ouvindo. Imagina se não tivesse isso aqui. Seria impossível a gente conversar. Vamos tirar aqueles planos do caderno. Tenho certeza que você fez vários planos. Em relação ao seu ano 2020. Tenho certeza. Tenho certeza. E você? Vai deixar mesmo aqueles planos abandonados no caderninho? Não vai tirá-los do caderno? Vamos sim, Bruno. Vencer mais essas. Não vamos parar e todo mundo se aplaude. Olha só. Isso mesmo. A gente vai finalizar a nossa live aqui, então. Mandando palminha. Depois. Agora não, tá? Precisamos sim ter fé. A enfermagem não está aí um tempão parada. Agora que as coisas começaram a melhorar pra enfermagem. E aí? Você enfermeira vai ficar desesperado? Por causa de uma semana, dez dias, quinze dias em casa, sem a clínica estar funcionando? Não. Graças a Deus, vocês não pararam por causa de uma doença. Graças a Deus. Ninguém aí teve que fechar a sua clínica porque tá com um câncer. Tá com uma doença grave. Ou tá com um familiar com uma doença terminal. Graças a Deus. É isso que a gente tem que pensar e agradecer. Estamos bem. Só que estamos um pouquinho parados. Não totalmente. E o que a gente vai fazer? Deixa eu passar aqui. Esse barulho. Bom, eu sempre digo, sigam em frente. Não desanimem. A gente já passou por tantas coisas piores. Talvez você não se lembra. E tenta fazer deste momento um momento de construção. Onde você vai parar e vai construir coisas para um futuro próximo. Para quando as suas portas se abrirem, você estar mais estruturado em relação à sua clínica. Eu vou focar principalmente em clínica porque é muito crítico. A questão das clínicas estarem fechadas. Muito mesmo. Porque a gente sabe que muitos aí dependem apenas da clínica. E não tem outra fonte de renda. E aí? Eu sugiro que você... Assim como a gente está fazendo com os nossos pacientes. Porque a gente também está com as clínicas fechadas. Também estamos. Mas a minha funcionária e os meus funcionários que trabalham diretamente com os pacientes. Não estão deixando a peteca cair. Nós criamos grupos de telegram com os pacientes. Vou dar umas ideias para vocês. Lá, a minha assistente da clínica, que cuida geral. Aqui em Ribeirão Peito, ela cuida de todas. Ela posta vídeos de procedimentos. Ela posta mensagens diárias. Ela posta cuidados para que os pacientes saibam se cuidar neste período de Covid-19. Ela dá informações para que o paciente se sinta lembrado. Se sinta atendido. Sinta uma palavra de positividade, de otimismo. E sempre passando os cuidados devidos. Tipo assim, lembre-se de lavar as... Olha, lavar as frutas, lavar com sabão, pôr na água sanitária, lá no cloro, por algum tempo, antes de comer. Coisas que talvez as pessoas comuns não tenham este hábito. Lavar os legumes. Então, coisas diárias. Lembre-se de tirar o sapato na hora que chega em casa. Lembre-se de não ficar no tumulto. Então, a gente passa dicas para o paciente. E isso é muito bom para os pacientes se sentirem mais assistidos. O Elias falou aqui agora abordar um pouco mais nos assuntos da saúde integrativa. Sim, você pode falar um pouco se você já trabalha com a saúde integrativa. Ou se não, procura saber e começar a divulgar essa saúde integrativa para o teu paciente. Porque quando você abrir, você pode fazer um curso. A gente tem esse curso, tá? Você pode fazer um curso na saúde integrativa. E você começar a oferecer procedimentos da saúde integrativa no teu consultório também. Por que não? Então, lembre-se de que o teu paciente está lá do outro lado. Não está indo na tua clínica. Mas ele não deixou de ser o seu paciente. Você precisa, sim, dar alguma coisa para ele. Não é cobrando, não é pensando em ganhar dinheiro em cima dele. Porque agora não é este momento. Agora o momento é de você ajudar as pessoas. Solidariedade. É isto. Você tem que ter um coração solidário com este próximo. Que está lá e sabe muito menos do que você de saúde. Às vezes é um outro senhor da saúde que está do outro lado. Que é teu paciente também. Mas você tem condições de ajudá-lo. Trazendo informações que eles desconhecem. As nossas pacientes estão recebendo. Via Telegram. E olha. Olha só que engraçado. Nosso canal do Telegram. Para paciente modelo. Depois eu passo para vocês. Está bombando de pessoas. Olha só. Tem muito mais pessoas. Que até no meu canal. Que é de profissionais da saúde. Olha como as pessoas aderem. Vocês acham que não. Mas elas aderem sim. A esses tipos de tecnologias. De movimentos. De comunicação. Não vai achar que a paciente nem sabe o que é Telegram. Eles sabem sim. A gente tem muitos. Milhares lá. Passaram orientações. Eu estou com uma amiga que ela está dando yoga online. Olha só que legal. Segunda e quarta noite. Depois que quiser eu passo o contato. Me pede no inbox. Ela está passando yoga online. Olha só a coisa boa. A gente faz yoga de casa. Eu vou fazer. Perdi quarta-feira. Esqueci. Mas vou fazer segunda-feira. Muito bom. Então a gente precisa dar ao nosso paciente algo que ele vai se lembrar de você quando tudo isso acabar. Quando tudo isso passar. Fortalecer esse elo entre você e o paciente agora é muito importante. Então como o paciente pode higienizar e manter a pele dele limpa e hidratada em casa? Com o que ele tem em casa. Faz um videozinho. Um tutorial. Um passo a passo. Manda para o seu paciente. Se você não tem a lista. O Telegram. Faz uma lista de transmissão. Se você não tem uma lista de transmissão. Faz. Manda de um em um. Mas ensina. Põe o que você pode publicar na tua rede social. Uma higienização de pele. Você pode publicar. Não tem problema algum. Mas outras coisas. Ah. Como controlar a celulite em casa. Dias parados. Sem fazer exercício físico. O pessoal só ansioso. Comendo em casa. Tomando pouca água às vezes. Andando muito pouco. E a celulite? Ficando muito tempo sentada. E a celulite? Não vai piorar? Então como não ter ou diminuir os impactos da quarentena na sua celulite? Aí quando o paciente terminar a quarentena. Ela vai correndo. Queria fazer um procedimento. Para melhorar aquela celulite. Onde? Na sua clínica. Então a gente tem que colocar essas ideias. Para funcionar. Tá? Para ter resultado. Como hidratar as mãos. Nossa. É verdade. A gente tá. Nossa Andréia. A gente tá toda hora lavando com detergente. Lavando. Né? As cutículas. Já tô precisando de uma manicure. Como cuidar das suas mãos em casa. Em plena quarentena. Lavando louça. Lavando. Aqui tem um lavador de louça. Mas tem coisa que a gente tem que lavar na mão. Lavando as mãos toda hora. E eu gosto de lavar com detergente. Imagina o quanto resseca. Então o que você pode dar de dica para a sua cliente. Para a sua paciente. Se cuidar. Né? Ai que legal Bruno. Escreve. Me manda hein. Hidratação. Celulite. Muitas coisas. Como manter a pele boa. Como fazer exercício em casa. Sei que a gente não receita exercício nem nada. Mas poxa. Eu posso andar 10 mil passos dentro da minha casa. Eu só colocar meu relógio para marcar. Fico andando. Andando em casa. Até dar os 10 mil passos. Bati minha meta. Não estou sedentária. Andei 10 mil passos. Não é verdade? Então tem muitas coisas que vocês podem começar a pensar. E se você não tem ideia. Pede para o seu paciente. E aí querida. Como você está? Me conta um pouquinho. Como está teu dia a dia aí. Nossa. A gente está com a clínica fechada. Vamos ficar fechada por um tempo. Porque é decreto municipal. Não posso abrir. Não posso atendê-la. Mas me conta. O que você está preocupado neste momento. Além do coronavírus. Na questão estética. Faz uma pesquisinha com seus clientes. Pergunte a ele. O que ele quer receber de você. Ele vai te dizer. E aí. Você faz um material. Faz um e-bookzinho. Manda para ele. Um passo a passo. Pode ser por e-book. Pode ser por vídeo. Pode ser por... Enfim. Tem tanta coisa. Podem me marcar. Porque eu quero que vocês me marquem. Quero ver a ideia de vocês. Né? Quero ver a ideia de vocês. Sandro. Um beijo. Beijo, Sandro. Sandro do Nepuga de BH. Um beijo. Olha só. Quem pedir beijo. Eu mando, hein? Tudo isso. Fátima. Está lá no nosso. Sala de aula. Quarentena com a doutora. Você vai ter que entrar no portal. Vai ter que entrar no Nepuga online e assistir lá a minha aula. Não vou falar daqui. Você vai lá. Tá bom? Isso aí, pessoal. Todo mundo que quer saber sobre essas aulas virtuais. Não é aula online. É aula virtual. Ao vivo. Vai ter que entrar na nossa plataforma. E ficar sabendo lá no portal. Porque é lá que a gente vai falar disso. Ok? Aqui eu tenho de pessoas que não são alunas do Nepuga. Não são da fase de educação. E estão aqui para ouvir sobre ideias. De como manter o seu negócio aquecido. Mesmo em tempo de quarentena. Não é verdade? Estão pedindo visualização. Eu vou aceitar. Quero ver se a pessoa vai aparecer aqui comigo hoje. Vamos lá. Vamos aqui. O dia vai aparecer, hein? Vamos ver qual é a sua dúvida. Gente, que eu estou com uma outra câmera aqui. Qual é a sua dúvida? Não apareceu? Poxa. Às vezes as pessoas apertam errado, né? Eu sei disso. Acontece sempre. Nepuga de São Paulo. Enfermeira Lívia. Um beijo. Ramon. Florianópolis. Não é? Estou com saudade, Ramon. Já faz um ano que eu fui aí, né? Meu Deus. Um ano. Em Floripa. Está com saudade de mim, Ramon? Fala que sim. É, né? Foi muito bom. Eu e Gilberto aí arrasando no nosso curso. Meu Deus. Que curso. A gente perde os cabelos, viu? A única coisa boa é que eu estava naquele lugar maravilhoso. Ali no Costão do Santinho. Oh, delícia. De lugar. Elias. Saudade também. Saudade de chegar da aula e do Costão do Santinho. Olha que delícia. Estou brincando. Saudade de estar na unidade com vocês também. Muito bom. Muito bom. Nepuga Porto Alegre. Giovana. Um beijo. Você pediu visualização e não aceitou, hein? Continuando aqui. Ainda a nossa live. Espera aí. Eu tenho mais uma coisinha importante para falar para vocês. Vocês têm mais alguma ideia em relação a conteúdo para paciente? Quem tiver, escreva aqui. Para a gente poder dar ideia aos colegas que estão presentes. E a gente precisa muito, muito aproveitar este momento com os pacientes para poder orientá-los em relação aos cuidados e manter esses cuidados pós-quarentena. Porque vai ser muito comum se... Vai ser muito comum se você... O paciente terminando a quarentena voltar àquela vida sem cuidado nenhum ou esquecer dos cuidados. Achando, agora acabou. Acabou a quarentena, agora estou livre. Não vou lavar mais as mãos. Vou ver como eu vivia. Não, gente. Acabou a quarentena. Mas os cuidados continuam. Então vocês podem aproveitar e orientar os pacientes de vocês agora. Porque quando você abrir a clínica e as coisas voltarem você vai receber esse paciente na sua clínica. Vai. Que ele venha consciente dos cuidados que ele aprendeu e que ele vai manter esses cuidados para o resto da vida. Espero que se cuidem assim para o resto das suas vidas. se protegendo não só do COVID-19 mas de muitos outros vírus de muitas outras bactérias de muitos outros agentes infecciosos que existem aí à solta pelo mundo. Os cursos de saúde e estética depois no finalzinho eu falo um pouquinho para vocês. Tá bom? Guarda aí. Eu sou a favor quero até falar para vocês que eu sou super a favor do isolamento vertical. Acho que o isolamento horizontal agora nesses primeiros 15 dias está sendo importante. Que bom! Nossa curva não está tão ascendente. Ela está crescendo mais na horizontal e baixinha. Graças a Deus. Eu vi alguns gráficos hoje. Fiquei bem animada. Bem feliz. Então está sendo importante essa quarentena nesse isolamento horizontal agora. Mas espero que daqui 15 dias a gente saia para as ruas com isolamento vertical e a gente tem aí uma... O que é o isolamento vertical? É onde só os grupos de riscos, os idosos vão ficar mais confinados, mais isolados. Mas nós, população saudável, produtiva e ativa, estaremos voltando às nossas atividades com todos os cuidados necessários que nós já conhecemos e sabemos. Então, acredito que esta é uma solução boa para a economia não parar, porque a economia não pode parar, e uma solução boa para a gente não propagar tanta doença nesses contatos que temos diariamente. Então, sou a favor, sim. Acredito também que não basta só o isolamento 100% agora, mas também a gente tem que ter a conscientização das pessoas, porque estamos isolados. Eu não desci hoje, nem ontem, nem antes de ontem. Estou aqui desde quinta, sexta-feira. Quinta eu cheguei, sexta-feira, que eu saí e depois voltei e não saí mais de casa. Mas eu vi vários idosos andando lá na rua. Vários idosos andando aqui na avenida. Idosos. Não eram pessoas novas. Poxa, o idoso não está preocupado. Nós estamos preocupados com ele, mas ele não está preocupado com ele. Que negócio é esse? Fiquei revoltada. Se eu tivesse coragem, eu jogaria um ovo daqui, mas eu não tenho essa coragem, né? Não vou fazer isso. Mas, gente, olha só que desrespeito com a gente. Eu aqui, não saindo, preocupada com os idosos e os idosos andando na rua. Então, você idoso, se está me assistindo, por favor, fique em casa. Porque é por vocês que nós estamos em casa também, tá? Então, esse é um recadinho que eu não podia deixar de dar aqui. Então, uma coisa muito importante e acredito que é algo que talvez... Eu sempre falo no final das minhas aulas que sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Mas lendo aí uns livros que eu tenho, vendo algumas coisas que eu estava relembrando, eu li um livro faz muito tempo e contava uma história muito... Conta uma história muito verdadeira. Onde talvez caga nesse momento nosso de exclusão, né? De isolamento, onde a gente está sozinho, onde a gente está aqui com a família, com poucos. Estamos aí conectados na internet. Graças a Deus que temos a internet. Pior se fosse há 20 anos atrás, estando fechado, sem internet, sem nada. Já pensou? Se tudo isso fosse há 20 anos atrás, que nem internet boa a gente tem, nem live, nem luz, nem nada assim para fazer as coisas que a gente teria. Já pensou como estaria um tédio muito maior? Nem Netflix, nem nada? Isso seria muito pior. Então, vamos ver o lado positivo. E isso é positividade. Mas... No reino... No reino longe, teve uma reunião. Merlin fez uma reunião. E ele convocou todos os cavaleiros. Todos os cavaleiros. Para que viessem para essa reunião, porque ele ia falar sobre a nova tarefa. Todos queriam saber qual era a nova tarefa para ver quem ia ganhar. Que é uma competição. E Merlin falou que essa nova tarefa era a busca de um trevo, de quatro folhas. Um trevo que daria uma sorte ilimitada, para as pessoas. Um trevo que daria uma... Um super poder para quem encontrasse aquele trevo. Nossa, os cavaleiros ficaram felizes, levantaram. E nossa, que legal! Eu quero, eu vou. Não sei o que tem, onde que tem, onde que é, onde que é. E Merlin começou a contar a história de onde encontraria este trevo. Então, este trevo é no reino... No reino... Reino, que ele deu o nome lá. Não vou me lembrar o nome. Reino Verde. Atrás das doze colinas. E... Onde mora a boa esperança. E é onde existe a boa esperança. Aí, todo mundo falou, nossa, mas esse reino é muito grande. São hectares e hectares de distância. É muito imenso. Tem muitas árvores, muitas folhas, muitos arbustros, muito... Enfim, muita vegetação. Como que eu vou achar um trevo, um trevo de quatro folhas no meio disso tudo? E aí, eles começaram a ficar revoltados com o desafio de Merlin. E começaram a sair, passar por merda e falar assim, ah, se eu soubesse que era isso, não tinha vindo aqui. Ah, que palhaçada. E o outro passava, caramba, não quero, não sei o que tem. Foram desistindo. E falando coisas das quais, né? Ah, que porcaria. Que ruim. Não quero. Nossa, se eu soubesse, não tinha perdido meu tempo. E Merlin ficou ali. Até que sobraram dois cavaleiros. Apenas dois cavaleiros ficou ali. Vou começar a contar essa história hoje, mas ela não termina hoje. Na próxima live, quinta-feira que vem, eu conto o restante. Aí ficaram dois cavaleiros, mas desculpa. Aí Merlin chegou no primeiro cavaleiro, que estava vestido todo de preto, e falou, você não desistiu? Você não acha que vai ser difícil? Aí esse cavaleiro todo de preto falou assim, ah, eu acho que vai ser difícil. Acho que vai ser muito difícil. Muito difícil mesmo. Mas eu vou procurar. Eu prefiro procurar, porque mesmo sendo difícil, eu tenho certeza que eu vou procurar. Aí Merlin se aproximou no segundo cavaleiro, e perguntou para o segundo. O segundo não falou nada, não se pronunciou, até que Merlin olhou para ele. Na hora que Merlin olhou para ele, ele falou assim, bom, se o senhor disse que existe um trevo de quatro folhas, e quem encontrar vai ter sorte ilimitada, eu confio, eu acredito, e eu vou procurar. Não vou desistir. Então, olha a positividade deste segundo cavaleiro. O primeiro também estava confiante, mas determinado. Eu vou encontrar, custa o que custar. O segundo, ele estava todo de branco, e ele falou assim, bom, se o senhor disse que existe, e que alguém vai encontrar, eu vou procurar. Talvez eu encontre. E não perdeu a confiança. Então, esses dois não perderam a confiança, esses dois acreditaram, e vão partir para encontrar o trevo de quatro folhas. Depois eu conto para vocês mais sobre isso. Mas, nesse momento, o que eu quero dizer para você, que está aí me assistindo? Primeiro, confie, confie em quem está te orientando, porque eu, por exemplo, estou aqui passando algumas orientações para vocês, estou aqui buscando soluções, e oferecendo oportunidades, que são trevos de quatro folhas. São oportunidades que nem todos vão encontrar. São oportunidades que nem todos vão enxergar. São oportunidades que muitos, talvez, vão se levantar, vão falar, caramba, era isso? Que saco, não quero. Quero alguma coisa mais fácil. E a facilidade não é uma boa sorte. A facilidade, talvez, você tenha aquela sorte que não depende de você, depende dos outros, e que é super instável. Eu não quero essa sorte. Eu acho que vocês têm que plantar agora é a boa sorte. Vocês têm que plantar agora acreditar. e buscar, acreditar, confiar em quem está passando alguma informação para você, você segue, você confia, você está ali depositando a tua confiança, por exemplo, vocês, alunos da pós-graduação, principalmente, confie e aproveite essas orientações que eu dou, que a gente oferece para vocês, porque isto é um mapa para você encontrar a tua boa sorte. É um mapa para você conseguir chegar onde você deseja estar daqui cinco anos, daqui seis anos, daqui dez anos, daqui um ano, por que não? Agora, se você virar as costas, sacudir os ombros, deixa para lá, virar as costas e foi para casa e esperar no sofá que as coisas caiam do céu para você, desculpa, mas vai demorar para você ter essa boa sorte, tá? Então, acreditem, nós estamos, assim, trabalhando muito para poder, eu principalmente, para poder oferecer a vocês caminhos dos quais eu tive que descobrir sozinha, caminhos dos quais eu tive que trilhar sozinha, abrir sozinha, eu tive que dar a cara para poder estar onde estou hoje e eu passo oferecendo isto, passo ensinando vocês como trilhar, como chegar. Então, a boa notícia hoje é que existe um trevo de quatro folhas para quando tudo isso acabar, será que você vai encontrar? Será que você vai estar preparado para encontrar este trevo? porque existe, vai aparecer e quem vai encontrá-lo? Serão todos? Você vai encontrar o seu? Né? Então, fique aí a mensagem para você pensar a respeito disso hoje, amanhã, na quinta-feira que vem eu conto mais um pouquinho dos dois cavaleiros no final da live para você saber como encontrar este trevo de quatro folhas que você tem total potencial de encontrar. em relação às dúvidas do Nepuga eu estou todos os dias de segunda a sexta-feira às cinco horas da tarde lá no Nepuga online você que é aluno, você que é ex-aluno qualquer um pode entrar é só você fazer o login e entrar na sala virtual quarentena com a doutora Ana lá vocês podem me perguntar todas as questões administrativas do Nepuga porque lá é o lugar que eu posso respondê-los com mais atenção aqui eu quero deixar para todo meu público que não são só alunos do Nepuga são pacientes colegas profissionais que não são do Nepuga que me assistem e aqui eles não querem ouvir sobre isso isso a gente conversa na nossa sala de aula virtual agora olha só que legal uma sala só nossa eu com você né então vamos aproveitar porque isso faz parte de você encontrar o teu trevo de quatro folhas quem disse que não e sim vocês vão encontrar Giovanni vão procurar e vão encontrar eu vou ensinar como vocês vão encontrar esse trevo de quatro folhas fiquem aqui que eu vou ensiná-los tá bom sobre as pós-integrativa eu vou dar uma aula semana que vem na minha sala de aula quarentena com a doutora Ana às 5 horas da tarde na segunda-feira que vem 5 horas da tarde vou dar a aula sobre saúde integrativa o que é a saúde integrativa e se você pode fazer quem pode fazer como pode fazer e como inserir isso no teu dia a dia na tua rotina não vou fazer uma live ao vivo aqui ainda vou fazer primeiro lá para todos os alunos Nipuga você está sendo privilegiado de ter essa aula de primeira mão tá então não falte vai ser segunda-feira que vem às 5 horas da tarde e lá na nossa sala quarentena com a doutora Ana e depois para você que é meu público aqui no Instagram aí mais para frente eu faço mais uma live falando mais coisas sobre essa essa pós e essa área da saúde integrativa tá certo? Carmen Feijão você estava na nossa sala de aula hoje eu me lembro dá um joinha aí se é você estava lá hoje tá? e passem o recado para os seus colegas não terem medo da aula virtual tá? porque muitos estão fazendo como os cavaleiros virando as costas e indo embora e poucos são os cavaleiros que estão comparecendo só que esses poucos estão tendo dicas de ouro para terem encontrarem seus trevos de quatro folhas então não se esqueça disso a oportunidade vem e só tenha boa sorte quem estiver preparado quem estiver pronto espero que você esteja pronto e que essas lives te ajudem a ficar pronto também para que a hora que tudo isso acabar você encontrar o seu trevo de quatro folhas ó um grande beijo espero vocês na próxima live quinta-feira que vem às oito horas da noite e com mais novidades com certeza né? muitas mais muito mais novidades deixe lá no meu post da live de hoje o que você quer ouvir na semana que vem preciso que você comente lá tá? a live é às oito da noite o horário da aula virtual Lucas é às cinco da tarde de segunda a sexta amanhã eu combinei com o pessoal da gente fazer o happy hour na sala virtual então não perca vai ter novidades para vocês lá e deixo no meu feed da live de hoje o que você quer ouvir na semana que vem ok? um grande beijo até a próxima beijão um grande beijo